E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um dos melhores, dos melhores vídeos para como aumentar o CSGO em PC fraco, em PC mediano, em PC bom Porque tem muita gente que acha que o FPS só aumenta em PC fraco, não galera, é todos os PCs pra tá ajudando até melhorando o desempenho e etc, tá bom? Bom galera, é o seguinte, eu reuni muitas coisas, muitas configurações, muitas dicas para tá trazendo o melhor, dos melhores desempenhos para seu computador Dicas, CFG, configurações, dicas, programas e entre outros para tá trazendo esse conteúdo pra vocês, tá bom? Então antes de iniciar esse vídeo rapaziada, eu tô querendo fazer um sorteio de um Prime, nada mais especial do que a gente tá falando sobre o CSGO Um sorteio do Prime pra esse vídeo rapaziada, se esse vídeo bater a meta que eu tô querendo, eu vou fazer um sorteio de um Prime Qual que é a meta que eu tô querendo? É que vocês deixem o like e se inscrevam no canal Se todo mundo aí deixar o like, se todo mundo se inscrever no canal, eu vou fazer um sorteio de um Prime Eu quero ver esse vídeo desempenhando bem, se ele desempenhar bem, eu vou fazer o sorteio desse CSGO Prime E como que faz pra participar? É só você deixar o like, comentar, eu deixei o like com o hashtag sorteio Prime aí embaixo nos comentários, tá bom rapaziada? Você fazendo isso já vai tá participando do sorteio, tá bom? E depois disso rapaziada, você vai tá participando do sorteio, um dos maiores sorteios aí, topzera, de um Prime, de um CSGO Não tem nada mais que eu poderia sortear, além do CSGO Prime, tá bom? Bom galera, vamos lá pro vídeo, que hoje o vídeo tá muito legal, hoje eu vou mostrar pra vocês como aumentar o CSGO daquela maneira E bom rapaziada, então vamos lá, já tô aqui na minha área de trabalho, como vocês podem ver, eu já tenho muitas coisas pra trazer pros senhores, tá bom rapaziada? Que é o seguinte, aqui basicamente nós temos três coisas, mais 3.000 FPS, mais CSGO, X, Priority e mais FPS dentro de CSGO São três pastas galera, eu não sei, mas essa pasta de 3.000 FPS aqui ó, eu não vou tá liberando ela agora, tá? Só vou tá liberando no próximo vídeo, quando bater 2.000 likes esse vídeo aqui galera Então mano, regaça o like desse vídeo aqui, que eu vou tá liberando essa pastinha aqui nos próximos vídeos do canal aqui, tá bom? Então você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal, ativar o sino de notificações pra não perder o próximo vídeo que tiver dessa configuração, tá galera? Essa configuração eu tô selecionando, analisando as melhores hipóteses pra tá trazendo essa configuração, pra tá melhorando o máximo possível do seu desempenho do CSGO, tá certo rapaziada? Então vamos lá então Bom galera, então vamos lá então É o seguinte, o primeiro passo galera, que eu vou mostrar pra vocês, é vocês terem que abrir o iniciar aqui, tá? Não precisa abrir o iniciar não, a tecla do Windows, mais R, aí vai abrir essa pastinha aqui, vai abrir essa pastinha aqui da Zoom E aí o que você vai fazer rapaziada? Você vai ter que digitar o comando msi-config Ah galera, peraí, o Windows não pode encontrar msi-config Não, peraí, calma aí, calma aí, calma aí M, msi-config Não, peraí, esqueci como é que abre o msi-config agora Esse config é, que garacinho Esse mesmo mano, msi-config Ah, esqueci como é que abre o msi-config, não é msi-config, não é msi-config, não é msi-config Galera, basicamente você vai apertar o Windows mais R, tá rapaziada? E aí, vocês vão digitar a seguinte configuração, msi-cof-ig Ms-config, você dá um ok, tá galera? E aí o que você vai fazer? Aqui, vai abrir essa aba aqui, ó Inicialização de sistema, serviços, inicialização de programas, ferramentas E aqui como você pode ver, tá? Seleciona o modo de inicialização Inicialização normal, carregar todos os drives dos dispositivos e serviços Ok, deixa aqui, não mexe aqui Essa parte é muito importante, que vocês prestem muita atenção Que isso aqui pode dar algum problema no seu PC se você não saber mexer Então eu vou explicar pra vocês da melhor maneira possível, tá? Pra vocês não fazerem nenhum tipo de cagada Que desgraça, misericórdia Bom galera, chegando aqui na configuração do sistema O que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer, tem uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês Que é na parte de serviço Essa parte aqui é muito importante Que o senhor tome muito cuidado ao desativar qualquer coisa Se você tiver noção do que você tá fazendo Você pode pegar e utilizar desativando algumas coisas aqui, entendeu? Ou você pode fazer da seguinte forma Ocultar todos os serviços da Microsoft Que são coisas, assim, importantes também, entendeu? E aqui tem algumas coisas que você pode desativar Tipo aqui, ó Antisheet da Epic Games Tem algumas coisas que eu posso... Aqui, ó Rockstar Steam A Steam a gente usa, então não compensa deixar desativado, entendeu? Mas isso aqui basicamente são serviços que você pode ativar e desativar Então tome cuidado ao desativar algum programa desse aqui Mas se você tiver algum programa que tem aqui E você não reconheça Ou coisa do tipo que não compensa desativar Você pode desativar, entendeu? No meu caso aqui não tem nada Porque eu deixo sempre limpinho Então eu não vou mexer em nada, tá bom rapaziada? Ok? Vem aqui na inicialização do sistema, tá guys? Aí você vem em opções avançadas Aqui é uma parte muito importante que você tem que mexer Número de processadores Você vai clicar aqui e vai colocar o máximo, tá bom? E aqui, memória máxima Você clica aqui pra marcar E já vai estar 16GB de RAM Aqui outro núcleo de processador Você dá um OK e aplique, tá bom rapaziada? Só de você fazer isso Você vai estar melhorando muito o desempenho do seu computador, certo? Dá um OK e fechou Aqui vai mostrar o seguinte Talvez seja necessário reiniciar o computador Para aplicar essas alterações Antes de reiniciar Salve os arquivos abertos e feche todos os programas Aí você vai falar Sair sem reiniciar O que você vai fazer? Da próxima Quando terminar tudo certinho o vídeo Você pega e faz a reinicialização completa do seu PC, tá bom? Bom galera Vou mostrar pra vocês esse programinha aqui Ele se chama Cclean Ela é muito importante, tá guys? Por quê? Porque ele é um programa que é grátis E ajuda bastante na limpeza e otimização do seu computador Eu vou mostrar pra vocês aqui de uma maneira interessante Tem o Drive Open Date Que você pode atualizar os drives Mas caso se você não tiver Não, vale a pena Você clica em continuar aqui Voltar, continuar A atualização é segura Aí você pode colocar como funciona E aí escanear os drives Vai escanear os drives aqui E vai procurar se tem alguma coisa que tá faltando no seu computador Pra quem não sabe o que é Drive Drive basicamente são os componentes do seu PC Por exemplo, tem placa de vinho de memória E às vezes tem um programinha pra executar esses negócios E talvez o seu PC não esteja instalado Ou se não, atualizado de forma adequada, tá bom? No meu caso aqui, galera Drives para atualizar Falta 5 drives pra me atualizar Áudio, conectividade e USB Eu não vou atualizar nada Porque esses drives de USB e conectividade não precisam Eu até desmarco isso aqui quando eu for atualizar Mas aqui apareceu aqui, ó NVIDIA e USB Apareceu alguma coisa aqui da NVIDIA NVIDIA já é importante Então vale a pena você atualizar, tá bom? Aí galera, eu gosto disso aqui, ó Limpeza personalizada Você pode limpar o seu navegador, entendeu? Você pode limpar o seu... Vários navegadores seus O que você quer marcar, o que você quer desmarcar Isso vale muito a pena Mas eu basicamente utilizo mais essa parte aqui do Windows Explorer Dos sistemas Dado para efeitos antigos Esse aqui eu vou desativar porque eu gosto de fazer manual, tá? O que vocês vão fazer, rapaziada? Tá vendo aqui, ó Sistema Esvaziar lixeiras Arquivos temporários Área de transferência Despejo de memória Fragmentar Fragmentos de verificação de disco Relatórios do Windows Relatórios de fragmentos de eventos do Windows Tem várias coisas, entendeu, rapaziada? Você clica em analisar Tá, galera? Deixa eu ver aqui documentos recentes Detalhos Detalhos É isso mesmo, rapaziada Ó, tá vendo aqui, ó É, Spotify precisa ser fechado para limpeza de cache de música Sim, ok Fechar o aplicativo Spotify E aí, galera Tem aqui várias coisas aqui Por exemplo, o cachê do Spotify 500 MB, cara 300 MB, mano É muita coisa Executar a limpeza, então Fazer executar a limpeza dos arquivos Não mostrar essa mensagem novamente Muitos itens serão excluídos, tá, galera? Atalhos Arquivos temporários Querendo ou não Só nessa brincadeira Você já deu um boost extremo no seu computador Tá bom, rapaziada? Meu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites para você estar abrindo caixa Com o cupom promocional DNXS Qual você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito De skins Até mesmo criptomoeda Bom, galera Aqui eu vou mostrar para vocês Um limpador e configurador de registro Você clica aqui para procurar, ó Você pode vir aqui em registro Aqui vai mostrar muitas extensões Que não estão sendo usadas Extensões que eu já apaguei Tem programa que eu apaguei Tem muito programa que eu apaguei E eu não deixei de apagar nas extensões Tem muitas coisas que, mano Não precisa utilizar E tem coisas que, ó Erros Que dá erros no sistema Então, verificar risco do sistema Você coloca não, tá? É muito importante você fazer isso E clica aqui um por um, galera Eu gosto de clicar aqui um por um, tá? Por quê? Porque corrige um por um Por cada vez E melhora, sim, o desempenho do seu computador Para o seu CSGO, tá? Galera Já fiz a verificação Dei um procurar erros de novo aqui Para ver se a gente acha Mais alguma coisa que está faltando, tá? Deu... Fazer um gitter-click aqui Aí verificar mais uma vez Ok? Não Mais 11 erros encontrados Vou finalizar aqui com os 11 erros E ok, galera Erro corrisido Procurar erro Mais uma vez Para ver se acha mais alguma coisa Acho só mais um aqui Tá? Ok? Isso é muito bom, galera Porque faz a limpeza total Verificar erro Corrigir erro E ok, galera Estamos com o programinha todo negoçado Lembrando, galera Que eu vou fazer um peg Para tentar deixar tudo para vocês Aí Na... É... Na... No... No peg, tá bom? Uma coisa que eu vou mostrar Por que eu gosto muito desse programa Basicamente que aqui por aqui Você controla todo o seu PC Quase Tá bom? Você vem aqui em ferramentas E aqui você pode clicar em desinstalar Aí tem muitas coisas aqui, galera Eu vou até procurar uma coisa Para mostrar para vocês Que eu não utilizo, galera Eu não utilizo mesmo Quer ver, ó? Quer ver aqui? Infuse Esse aplicativo Eu não uso Nunca mais usei, entendeu? Então vou desativar aqui Entendeu? iTunes eu não utilizo Mas eu vou deixar League of Legends Nunca joguei Live All Paper Eu vou desativar Galera, vocês têm que fazer essa limpeza Porque compensa, tá, guys? Compensa você fazer essa limpeza Você olha o que você não usa mais Esse download e o update Eu vou tirar também Que ele inicia junto com o Windows E ainda atrapalha ainda Nas coisas aqui Desinstalar Eu quero desinstalar, cara Desinstalar tudo aí E pronto, acabou, mano Não quer saber nada não Pronto Desinstalei o que tinha Desinstalar aqui E agora o PC já tá com Mano Daquele Naipo Tá? O PC já tá com ótimo desempenho Já tá com melhoria de ganho De FPS, etc Certo? Agora, guys Eu vou mostrar pra vocês aqui Esse mais FPS Esse pack aqui Eu vou deixar pra vocês Na descrição do vídeo Esse outro 3 mil Eu não vou liberar ainda Eu vou liberar junto com essa CSGO As a priority E o que que acontece, galera? Nós temos essas duas pastinhas Essa DNX FPS Tem uma aba mais FPS Tá? Que tem muita coisinha Mais FPS e CMD Você pode clicar aqui, ó Ele vai tá limpando Deletando arquivos Que não precisa, tá, galera? Olha, mano O DN, rapaziada Eu tô falando a moral mesmo, rapaziada Esse vídeo aqui Se não te ajudar Você pode jogar seu PC Na parede, no lixo E tacar pedra Qualquer coisa que você quiser fazer Pode fazer Porque não tem jeito Desabilitar serviços Que não precisa, meu amigo Mano Esse vídeo aqui, cara Tá sensacional Se você não deixou o like ainda Por favor Fortalece o DN, tá? FPS Pra colocar mais FPS nos jogos Você pode clicar Limpar Vamos limpar também Já limpou Mano, o PC seu tá ó Ótimo Agora, mais pra finalizar Memória reductil Isso aqui você pode deixar sempre É... Você pode deixar até no seu área de trabalho Quando você for jogar Você abre ele aqui Tá mostrando aqui pra vocês Usando 34% É... Disponível Acho que é 10.5 Total usado aqui Não, ah não Total disponível Total tá utilizando 10.5 Usando 25% Ah, entendeu? Aqui foi o que usou E aqui é o total disponível Pode clicar em Clinga memória Vai pedir pra até... É... Windows verificar se pode Clinga de novo Vai limpando, mano Vai limpando Aqui ó Já limpou 16% Limpa de novo Entendeu? Limpa de novo Pra deixar o PC leve, mano Aí depois quando você for jogar o CS Você fecha a maioria das coisas Tá, guys? Pra estar jogando E aí vai estar o PC mais leve pra vocês Tá bom? Agora galera Essa pasta aqui Da FPS Rush É uma CFG Tá? Que eu vou mostrar pra vocês Você pode clicar em... Copiar, tá? Você extrai pra área de trabalho Primeiramente Ela já tá até aqui na minha área de trabalho Que eu utilizo muito essa CFG Pra pegar comandos, tá? E aqui na minha área de trabalho Você clica em copiar Tá, rapaziada? Você vai aqui na Stinez Você vem aqui no Contra Global Offensive Botão direito Propriedades Depois de propriedades Você vai aqui em Arquivos locais Explore, tá? Explore E aí galera Você vai em CSGO CFG E coloca aqui dentro aqui Já tá dando até pra substituir Tá bom, rapaziada? Galera Infelizmente eu não vou conseguir Prosseguir esse vídeo daqui Quando você entrar no jogo É só dar ESEC EFPS MAC EFPS Rússia Você vai tá executando a CFG Você vai tá com mais desempenho Infelizmente esse vídeo tá gigantesco O que eu quero trazer Então eu vou trazer um próximo vídeo pra vocês O próximo vídeo, mano Tá com isso demais, galera Inclusive o último vídeo Eu tava até querendo fazer Mas vai demorar demais E não vai dar pra não fazer É os comandos de inicialização É as coisas que precisam pra aumentar a EFPS O próximo vídeo vai tá insano, rapaziada Então se inscreve no canal Deixa o like E cara Faz a boa, mano Se inscreve Ativa o sininho de notificação Manda pro seu amigo E quanto mais rápido nós bater as metas Mais rápido eu vou tá trazendo pra vocês O próximo vídeo E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou E fui E eu vou ficando por aqui 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 Tchau.